Música Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute Mais um vídeo aqui com resultados do UFC 287 que teve na luta principal Israel Adesanya Vencendo Alex Poate por nocaute Já tem um vídeo separado falando dessa luta que eu vou deixar depois aqui em cima Você clica aí no card e acompanha Nesse vídeo a gente vai falar aqui de todo o evento Vamos passar luta, luta, resultados pra vocês Tudo que rolou nesse vídeo de agora, tá bom? Mas teremos mais vídeos, vai ficar tudo aqui em cima pra vocês Já aproveita e deixa o gostei pra ajudar o canal E se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal nocaute Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Primeira luta do card preliminar Tivemos a brasileira Jaqueline Amorim Ela acabou derrotada pela Sam Huggins A brasileira foi bem no primeiro round, quase finalizou Pegou as costas, encaixou o mata-leão Porém, não conseguiu a finalização e acabou cansando No segundo round, a Sam Huggins foi melhor E no terceiro round, a brasileira muito cansada A Sam Huggins colocou pra baixo, jogou no ground and pound E acabou vencendo na decisão Detalhe, no primeiro round, quando a Jaqueline Amorim pegou as costas Ela tentou encaixar o mata-leão Tava bem encaixado A Sam Huggins foi lá e puxou a luva dela Então, o árbitro chamou a atenção Mas não tirou o ponto Que, na minha opinião, foi um erro muito grave aqui do árbitro Teve um momento também que a Sam Huggins segurou na grade Então, poderia ter tirado um ponto aqui dela naquele momento Dando sequência, na segunda luta Steve Garcia, ele derrotou o Shailan Naldambierk por nocaute Ele acabou conectando ali um golpe no corpo O Naldambierk acabou sentindo e foi a nocaute no segundo round Terceira luta do evento Inácio Barra Montes, o chinês, o melhor, o chileno Ele utilizou muito bem ali os low kicks Pra conseguir a vitória pra cima do Trey Orgne E acabou vencendo aqui o Barra Montes Trinta a vinte e sete, trinta a vinte e sete Vinte e nove a vinte e oito Bom lutador aqui o Inácio Barra Montes Na sequência, tivemos aqui Cíntia Calvillo contra Lupita Godinez Tivemos a vitória da Lupita Godinez na decisão dividida Vinte e nove a vinte e oito para a Godinez Vinte e nove a vinte e oito para a Calvillo Aí teve um árbitro que enxergou trinta a vinte e sete A favor aqui da Lupita Godinez Que, na minha opinião, é um placar que eu não consegui enxergar Eu marquei vinte e nove a vinte e oito para a Cíntia Calvillo A Lupita fez uma boa luta Porém, eu marcaria a vitória aqui da Calvillo nessa luta Trinta a vinte e sete, não tem como marcar A Calvillo ganhou um round ali de forma bem clara E os outros dois rounds foram rounds equilibrados Então, caberia sim a vitória aqui da Calvillo Na sequência, o Joe Pfeiffer, ele nocauteou o Gerhard Mirscher O Mirscher que ele entra na luta já, parece que está morto Parece que está cansado, parece que não quer lutar Tomou alguns golpes, o Mirscher se entregou Não queria mais lutar Mesmo assim, o árbitro demorou para parar a luta Na sequência, tivemos aqui Luana Pinheiro Contra Michelle Waterson Outra luta que eu não concordei aqui com o resultado Para mim, a Waterson merecia vencer Eu marquei dois a um para a Waterson A decisão foi dividida a favor aqui da Brasileira Por vinte e nove a vinte e oito Na opinião de dois dos três árbitros Eu marquei o primeiro round aqui para a Michelle Waterson Segundo round para a Luana Pinheiro E o terceiro round eu enxerguei da Michelle Waterson Que no finalzinho ainda conseguiu uma queda Então, não consegui ver a vitória da Luana Foi uma luta equilibrada Nos sites especializados, a maioria deu vitória aqui Da Michelle Waterson Que na minha opinião merecia sair com a vitória Na sequência, o Kelvin Gastron voltou ao caminho das vitórias Vencendo o Chris Curtis Uma boa luta, ótima trocação O Chris Curtis balançou o Kelvin Gastron O Gastron deu um knockdown Uma lutaça realmente, ótimo combate Para mim, o Kelvin Gastron venceu todos os rounds Ponto aí, trinta e vinte e sete aqui para ele Depois tivemos Zebra O Raul Rosas Jr., um dos maiores favoritos aqui do card Ele acabou derrotado pelo Christian Rodrigues O Rodrigues que não tinha batido peso Porém, na luta, o Rodrigues defendeu bem as quedas do Raul Rosas O Rosas no primeiro round conseguiu mochilar Pegou as costas, tentou finalizar Porém, cansou muito no primeiro round E depois o Rodrigues conseguiu com muita facilidade Venceu o segundo e venceu o terceiro round Vitória do Christian Rodrigues Na sequência, Kevin Holland nocauteou o Santiago Ponseníbeo Tava uma luta legal O Kevin Holland, na minha opinião, tinha vencido o primeiro e também o segundo round Porém, o Ponseníbeo melhorou no terceiro round Mas aí o Kevin Holland acertou ali uma sequência de golpes Que acabou apagando ali com o Ponseníbeo O Ponseníbeo caiu no chão De cabeça, o árbitro chegou ali em cima e logo interrompeu O Ponseníbeo ainda reclamou Mas, na minha opinião, aqui a paralisação foi correta O Ponseníbeo caiu de cabeça no chão Para mim, o árbitro parou de forma correta Na sequência, mais um nocaute Tivemos Rob Fon nocauteando o favorito Que era o Adrian Yannes Ainda no primeiro round, uma sequência sensacional ali do Rob Fon Que balançou o Adrian Yannes E depois entrou com o cruzado ali Que o Yannes caiu muito mal Depois tivemos Gilbert Durinho Ele acabou vencendo Jorge Masvidal 30x27, 30x27, 29x28 Para mim, o Durinho venceu todos os rounds da luta Não deu chance nenhuma aqui para o Masvidal Tirando o primeiro round ali Que foi um round mais equilibrado O Masvidal, ele foi completamente dominado no segundo E o terceiro round, aqui o Durinho balançou o Masvidal Em vários momentos na trocação No final, aplicou uma queda Conseguiu vencer com muita segurança E se não fosse o senhor Kobe Coffton Eu acho que o Durinho disputaria com certeza o cinturão Foi uma vitória com V maiúsculo aqui do brasileiro Que dominou do início ao fim A luta não deu brecha nenhuma aqui para o Masvidal Que depois da luta anunciou que vai se aposentar O Masvidal é o tipo de sujeito que a gente não vê uma luta ruim do Masvidal Ele se entrega até o final do combate Mesmo quando ele está perdendo Ele vai até o final com muita garra Com muita vontade, sempre buscando nocaute Então é um lutador que só deixa coisas boas para o esporte Decide se aposentar no momento onde ele não vinha numa boa fase Então acho que parou no momento correto aqui O Masvidal não parou sofrendo nocautes brutais Parou realmente perdendo numa luta onde ele foi competitivo contra o Durinho Que foi o melhor lutador nessa noite E na luta principal Israel Adesanya venceu o Alex Poaté O brasileiro foi nocauteado no segundo round Tem o vídeo separado falando aqui somente dessa luta Mas dando uma palinha o Poaté estava vencendo Venceu o primeiro round O Adesanya sentiu aqueles low kicks ali do Poaté Aqueles chutes baixos E aí teve um momento no segundo round ali Onde o Poaté conseguiu machucar aquela perna ali do Adesanya Ou não, pode ser um drible ali do Adesanya Que fingiu que sentiu a perna Se fechou na guarda O Poaté veio, desferiu algumas joelhadas Desferiu alguns cruzados E o Adesanya acertou um contra-golpe Que acabou apagando com o brasileiro Alex Poaté foi nocauteado pelo Adesanya E agora fica a pergunta Teremos trilogia ou não Vamos aguardar pra ver Mas é isso Foram 13 lutas no evento Evento muito bom Vários nocautes do evento Gostei muito Nota 8 pro evento de hoje Mas enfim Gostaram do card? Comenta aqui embaixo Deixa o gostei Se inscreve no canal Volto logo mais com outro vídeo Grande abraço Até a próxima Tchau, tchau E fui Tchau 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 Tchau